Eu adorarei ao Teu caminho da vida Deve me conviver sem nenhuma explicação Adorei, eu adorarei O Teu caminho da vida Deve me conviver sem nenhuma explicação Adorei, eu adorarei Espírito, Espírito Eu adorarei O Teu caminho da vida Deve me conviver sem nenhuma explicação Adorei, eu adorarei Espírito É o Teu caminho da vida Liberte, eu adorarei Enche a tua igreja, enche a tua igreja Enche a tua igreja, quando sei receber mais um Senhor Enche a tua igreja, quando sei receber mais um Senhor Enche a tua igreja, quando sei receber mais um Senhor Enche a tua igreja, quando sei receber mais um Senhor Enche a tua igreja, quando sei receber mais um Senhor Enche a tua igreja, quando sei receber mais um Senhor Enche a tua igreja, quando sei receber mais um Senhor Espírito, Espírito Vida-se como um fogo Vem, morre, vem, morre Vida-se como um fogo Vida-se como um fogo Espírito, Espírito Vida-se como um fogo Vem, morre, vem, morre Vida-se como um fogo 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 O Senhor é o Senhor E é o Senhor Enche o Cristo e fecha o teu emprego O Senhor é o Senhor Com o salvo, com o fúrbio Com a terração Com o salvo, com o salvo 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 Vamo, vamo, vamo